Vanildo dos Teclados, o Ferinha do Forró Canal Chega, CDs, no Youtube, o Moral de Paratinga, Bahia Dança, dança, bora balançar, ohô, treinou demais, é o Ferinha do Forró Já chegou o fim de semana, eu vou cair na balada, vou dançar o forró Até de madrugada, já chegou o sabadão, hoje eu vou beber, beber Quero tomar todas, até amanhecer E as novinhas me chegando, eu já estou de olho nela Eu vou pegar a mais bonita, e fazer amor com ela Mas eu vou ficar, é colado nela Mas eu vou dançar, agarradinha nela Mas eu vou ficar, é colado nela Eu vou pegar a mais bonita, e fazer amor com ela Alô meu amigo, Edio, do Supermercado Ouro E corre, tira, Bahia Dança, dança, bichão Já chegou o fim de semana, eu vou cair na balada Vou dançar o forró, até de madrugada Já chegou o sabadão, hoje eu vou beber, beber Quero tomar todas, até amanhecer E as novinhas me chegando, eu já estou de olho nela Eu vou pegar a mais bonita, e fazer amor com ela Mas eu vou ficar, é colado nela Mas eu vou dançar, agarradinha nela Mas eu vou ficar, é colado nela Eu vou pegar a mais bonita, e fazer amor com ela Vanildo dos teclados, ou ferinha do forró Dança, dança, bora balançar O que faço pra ter seu amor, se eu tenho medo de me declarar Não posso esperar muito tempo, parece que alguém quer ganhar seu olhar Eu penso em você todo dia, a sua imagem não sai da minha mente Te juro, me dê uma chance, e te faço feliz para a frente Só mais uma vez, me olhei daquele jeitinho Me apaixonei, me deu a vontade de ter seus carinhos Com o seu amor, minha vida será muito mais feliz Quero ter você, vou fazer de tudo pra te ter aqui 1, 7, 7, 7, 9, 8, 8, 23, 45, 82 O que faço pra ter seu amor, se eu tenho medo de me declarar Não posso esperar muito tempo, parece que alguém quer ganhar seu olhar Eu penso em você todo dia, a sua imagem não sai da minha mente Te juro, me dê uma chance, e te faço feliz para a frente Só mais uma vez, me olhei daquele jeitinho Me apaixonei, me apaixonei, me deu a vontade de ter seus carinhos Com o seu amor, minha vida será muito mais feliz Quero ter você, vou fazer de tudo pra te ter aqui Só mais uma vez, me olhei daquele jeitinho Me apaixonei, me deu a vontade de ter seus carinhos Com o seu amor, minha vida será muito mais feliz Quero ter você, vou fazer de tudo pra te ter aqui Quero ter você, vou fazer de tudo pra te ter aqui Vanilho dos teclados, ou ferinha do forró Alô galera do atacadão da construção Um abraço do ferinho do forró Quando eu me perdi na solidão Você apareceu, me deu as mãos Foi complicado, não tem nada errado Quando existe amor Sei que você tem compromisso Tá difícil continuar sabendo disso É uma loucura E um mal sem cura Amar você Mas a gente se mostra e deixa o amor acontecer A gente guarda tudo e fica junto pra valer É uma loucura É uma loucura Mas a gente se mostra e deixa o amor acontecer A gente guarda tudo e fica junto pra valer É uma loucura É uma loucura O mal sem cura Amar você Amar você Simbora Dança, dança Quando eu me perdi na solidão Você apareceu, me deu as mãos Foi complicado Foi complicado Não tem nada errado Quando existe amor Sei que você tem compromisso Tá difícil continuar sabendo disso É um caso É um caso antigo Um amor proibido Amar você Mas a gente se mostra e deixa o amor acontecer A gente guarda tudo e fica junto pra valer É uma loucura O mal sem cura O mal sem cura Amar você Mas a gente se mostra e deixa o amor acontecer A gente guarda tudo e fica junto pra valer É uma loucura O mal sem cura Amar você Amar você Vanildo dos teclados O ferinha do forró Alô, meu amigo Zezé Produções Gravando tudo e um abraço Eu quero te dizer sempre vou te amar Que o meu coração é teu Passei a vida toda te procurar Agora que encontrei não vou mais deixar Você conquistou o meu coração Me apaixonei nesse teu olhar Menina você é o meu mundo Só quero te dizer sempre vou te amar Só quero você E mais ninguém Vem ficar comigo Vem, vem Só quero você E mais ninguém Vem ficar comigo Vem, vem, vem Dança de Deus Eu quero te dizer sempre vou te amar Que o meu coração é teu Que o meu coração é teu Vem, 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 vem Só quero te dizer sempre vou te amar Ayrton Vem, 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 vem Ayrton Vem, 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 vem Vem, vem, vem Alô meus amigos radialistas de todo o Brasil, um abraço do Vanildo dos Teclados, o Ferinha do Forró. Quando você me deixou, quase que a minha vida se acabou. Sofri com a falta que você deixou, a cicatriz ainda não acabou. Vem, vem que todo dia eu tô ficando louco, estou descontrolado e estou num sufoco. Por essa mulher estou morrendo aos poucos. Vem, vem que cada dia eu te quero mais, você é o bem que me satisfaz ficar sem você. Nunca mais. E pra cantar comigo eu convido, meu amigo, a Mauri Júnior, o Feria do Bailhão. Deixa comigo, Vanildo, com os teclados. Ai, quando você me deixou, quase que a minha vida se acabou. Sofri com as marcas que você deixou. A cicatriz ainda não acabou. Sei, sei que cada dia eu tô ficando louco, estou descontrolado e eu tô num sufoco. Por essa mulher eu tô morrendo aos poucos. Vem, vem que cada dia eu te quero mais, você é o bem que me satisfaz ficar sem você. Nunca mais. Ai! Alô, Brasil! Abraço do Amauri Júnior ao vivo! Cantando, meu amigo Vanildo dos Teclados, Ferinha do Forró! Sim, ó! Alô, Bahia! Vanildo dos Teclados, ou Ferinha do Forró! Fone pra contato, 77-981-50-8437, ou 77-8823-4582, pode ligar! O que eu não sei em casa, aí eu procuro em outros braços. Até parece um menino, quando a outra me dá um abraço. Quem não tem amor em casa, vai se ajeitar na rua. Se você não tem pra dar, sei que a culpa não é sua. Mas por favor me entenda, não estou te traindo, eu só quero carinho e você não tem pra dar. Fui buscar o que eu não tinha em outros braços. Tô indo embora, com um abraço. Tem alguém a me esperar. O que eu não tenho em casa, aí eu procuro em outros braços. E até parece um menino, quando a outra me dá um abraço. Quem não tem amor em casa, vai se ajeitar na rua. Se você não tem amor em casa, vai se ajeitar na rua. Se você não tem pra dar, sei que a culpa não é sua. Mas por favor me entenda, não estou te traindo, eu só quero carinho e você não tem pra dar. Fui buscar o que eu não tinha em outros braços. Fui embora, com um abraço. Tem alguém a me esperar. Vanindo dos teclados, ou ferinha do forró. J.C. Estúdio, Zezé Produções, esse sim é moral. J.C. Estúdio, Zezé Produções, esse sim é moral. J.C. Estúdio, Zezé Produções J.C. Estúdio, Zezé Produções, esse sim é moral. 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 Vai balançar sim, é o ferinho do forró Vai balançar Quando eu for embora ela vai chorar, chorar Quando eu for embora ela vai chorar, chorar, chorar Hoje eu vou embora você só me humilhou Minha mala está pronta dessa vez agora eu vou Quando eu for embora ela vai chorar, chorar, chorar Quando eu for embora ela vai chorar, chorar, chorar Eu vou embora ela vai chorar, 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 chorar Me leva amor, me leva, me leva também quero ir Me leva amor, me leva, me leva também quero ir Me leva amor, me leva, me leva também quero ir Oh picholo de saudade porque amanhã você está longe daqui Oh picholo de saudade porque amanhã você está longe daqui Oh picholo de saudade porque amanhã você está longe daqui Vanildo dos teclados Vanildo dos teclados ou ferinha do forró Olha a pisadinha, olha a pisadinha do ferinha do forró Tchibor Olha aqui no meio da festa Todo mundo está dançando Todo mundo está dançando A dança da latinha Que o povo está aprovando Olha aqui no meio da festa Todo mundo está dançando A dança da latinha Que o povo está aprovando E vai descendo até no chão E vai subindo até em cima E vai quebrando a latinha Quica, quica, quica na 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 latinha Remexe novinha, remexe novinha Quica, quica, quica na latinha Quica, quica, quica na latinha Quica, quica, quica na latinha Remexe novinha, remexe novinha Olha aqui no meio da festa Todo mundo está dançando A dança da latinha Que o povo não tá aprovando Olha aqui no meio da festa Todo mundo está dançando A dança da latinha Que o povo não tá aprovando E vai descendo até o chão E vai subindo até o cima E vai quebendo até o oijão E vai tentando na latinha Kika, kika, kika na latinha Kika, kika, kika na latinha Remexe novinha, remexe novinha Kika, kika, kika na latinha Kika, kika, kika na latinha Remexe novinha, requebra novinha Vanildo dos teclados O Ferinha do Forró Alô, Gênia Melo Aquele abraço do Ferinha do Forró Simbora balançar E ela gosta É da pisadinha Ela gosta De fazer besteirinha Ela gosta Da babalação Ela gosta É do sono paredão Ela tá gostando demais É independente demais Faz o que dá na cabeça Bebe até cair pra trás Se dá vontade Ela beija Essa gata tá na mídia Mas não se apaixone por ela Se eu lembro é viver a vida Toca pisadinha Que é gatinha Que é bebê 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 Da babalação Ela gosta É do sono paredão Ela gosta É da pisadinha Ela gosta De fazer besteirinha Ela gosta Da babalação Ela gosta É do sono paredão E ela gosta É da pisadinha Ela gosta De fazer besteirinha Ela gosta Da babalação Ela gosta É do sono paredão Ela tá dançando demais É independente demais Faz o que dá na cabeça Bebe até cair pra trás Se dá vontade Ela beija Essa gata tá na mídia Não se apaixone por ela Se eu lembro é viver a vida Toca pisadinha Que é gatinha Que é bebê 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 Desce e desce Uma gelada Que é ferinha Que é bebê E ela gosta É da pisadinha Ela gosta De fazer besteirinha Ela gosta Da babalação Ela gosta É do sono paredão Ela gosta É da pisadinha Ela gosta De fazer besteirinha Ela gosta Da babalação Ela gosta É do sono paredão Ela gosta Ela gosta De fazer besteirinha É do sono paredão Ela gosta Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí 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 Música 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 Música